O Ministério Público do Maranhão iniciou uma investigação sobre a autorização de um empréstimo de mais de R$ 37 milhões pela Câmara dos Vereadores de Pinheiro, para a gestão do prefeito Luciano Genésio, há apenas 100 dias das eleições municipais. A promotora Samira Mercês, responsável pelo caso, divulgou a decisão nesta quarta-feira, solicitando informações detalhadas ao prefeito e aos parlamentares do município. Segundo a promotora, a operação de crédito deveria ser utilizada apenas para atender às insuficiências de caixa dentro do exercício financeiro corrente e deveria ser liquidada até o dia 10 de dezembro deste ano. A promotora destacou várias possíveis irregularidades na contratação do empréstimo relacionados à lei de responsabilidade fiscal. Entre os pontos críticos, a Samira Mercês apontou a falta de divulgação de prévia licitação para a celebração da operação, conforme estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal. A promotora instaurou um inquérito civil para apurar a legalidade da contratação do empréstimo, que totaliza R$ 37.930.000,00, realizado com o Banco do Brasil e autorizado pela Câmara Municipal de Pinheiro. Para elucidar o caso, a promotora solicitou informações ao prefeito Luciano Genésio, ao procurar da Prefeitura e ao presidente da Câmara Municipal, Lucas do Beiradão. As informações requisitadas incluem uma estimativa de impacto financeiro-orçamentário, também um parecer de órgãos técnicos e jurídicos, uma demonstração de custo-benefício e interesse econômico-social da operação, um deferimento do pleito junto ao Ministério da Fazenda, uma celebração de operação com a instituição financeira e também o inteiro teor do processo legislativo, que fundamentou a aprovação da lei. A investigação surge um momento crítico, próximo das eleições municipais, levantando preocupações sobre a gestão dos recursos públicos e a legalidade das ações do governo municipal. A promotora Samira enfatizou a necessidade de transparência e conformidade com as normas legais para garantir que os interesses da população de Pinheiro sejam devidamente protegidos. O Ministério Público continuará acompanhando o caso de perto, buscando esclarecer todos os aspectos da operação de crédito e assegurar a responsabilização de eventuais irregularidades. A expectativa é que, nas próximas semanas, as respostas dos envolvidos tragam mais luz sobre a legalidade e a pertinência do empréstimo autorizado. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?